Oi gente, bem-vindos a mais um Dicas da Fri e hoje quero trazer para você o bolo mais fácil, mais gostoso do mundo. Gente, não precisa ser confeiteira profissional para fazer esse bolo delicioso. Faz aí para o seu café da tarde que vai ser um sucesso. Depois você comenta aqui e me conta o que você achou. Quer saber que bolo é esse? É um bolo ovo maltine super fácil de fazer. Pega papel e caneta na mão e anota aí. Olha só gente, para a gente começar preparando o nosso bolo, aqui numa bacia eu vou colocar três ovos. Os ovos estão em temperatura ambiente, isso é muito importante, tá? Vamos adicionar aqui o óleo. Junto com o óleo a gente vai adicionar o açúcar. Você pode fazer esse bolo na batedeira, no liquidificador, mas na mão aqui, gente, dá para fazer porque ele é super fácil, tá? E aí aqui ou com uma colher de pau ou um fuê a gente vai bater muito bem aqui e aí quando começar a ficar bem clarinho dessa forma a gente vai colocar uma xícara de ovo maltine. Lembrando, que todos os ingredientes estão na descrição do vídeo e a minha xícara, a medida dela é de 240 ml, tá? Então aqui a gente vai misturar muito bem, vai ficar uns pedacinhos na massa, uns cristalzinhos, mas é do ovo maltine e isso que vai dar o diferencial no bolo. Vai ficar muito gostoso. Gente, é tão facinho, até as crianças podem fazer esse bolo em casa. Põe a criançada aí para ajudar a fazer bolo. Então aqui misturamos todo o ovo maltine, aí a gente vai acrescentar aqui o leite, a farinha de trigo e aí você vai vir aqui com a mão mesmo, olha só, no fuêzinho a gente vai misturando devagar até incorporar todo o leite, toda a farinha de trigo aqui na nossa mistura, olha só. Feito isso, gente, já deixa seu forno pré-aquecendo a 180 graus, isso é muito importante. Começou a separar os ingredientes do bolo, já põe o forno para pré-aquecer para o seu forno estar quentinho, tá? Misturou toda a farinha de trigo aqui, vamos colocar uma colher de sopa de fermento em pó e aí você vai só misturar aqui para incorporar esse fermento aqui, olha só. E aí nossa massa já tá pronta, que é uma dica, dá para fazer cupcake de ovo maltine com essa receita, tá? E aí, olha só, aqui nós temos a nossa forma, essa forma minha aqui no formato de rosa é linda, né? A medida dela é de 20 por 8, você pode fazer na sua forma tradicional do pudim também, que dá super certo, tá? E aí, olha só, aqui eu vou untar a minha forma com desmoldante, mas você pode untar a sua forma com manteiga e farinha de trigo, enfarinha bem ela e aí a gente vai pôr a nossa massa toda aqui, olha só. E aí vamos levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 55 minutinhos. Essa massa demora um pouquinho mais para ficar pronta, ela forma uma casquinha deliciosa por cima, que lembra a casquinha de um brownie. Gente, esse bolo é uma delícia. E aí, olha só, massinha pronta aqui, vou levar para assar. Enquanto a nossa massinha tá ficando pronta, nós vamos preparar a cobertura, que é mais fácil ainda. Então, olha só, aqui na panela eu coloquei 4 colheres de sopa de chocolate em pó 55%, 4 colheres de sopa de açúcar e uma caixinha de creme de leite. Se você quiser uma caldinha mais clarinha, você vai fazer com chocolate 32%. Se você quiser fazer com achocolatado, aí você coloca só o achocolatado e o creme de leite e não põe açúcar, senão vai ficar muito doce, tá? Feito isso, misturamos tudo aqui muito bem. A gente vai ligar o fogo e vai cozinhar de fogo médio para baixo, mexendo sempre. Olha só como ele vai ficando bem escurinho, porque aqui é o chocolate 55%, tá? Então vai ficar uma calda quase pretinha, fica lindo, gente. E aí, olha só, ele vai começar a ferver. Quando começa a ferver aqui, gente, geralmente eu abaixo o fogo, tá? Porque ele queima muito fácil. Então aqui você vai determinar o ponto que você quer a sua calda. Se você quer uma calda mais ralinha, já tá no ponto. Se você quiser uma calda mais grossinha, como essa que a gente vai pôr no bolo, o ponto é esse aqui, ó. Quando ele começa a fazer umas bolhas mais grossinhas, e aí você pode desligar o fogo e colocar imediatamente sobre o bolo, porque essa caldinha, ela encorpa depois de fria, tá? Então, olha só, caldinha pronto, o bolo tá assado. Olha que detalhe lindo que fica nesse bolo, gente, por causa do formato de rosa da forma. É bem bonito, né? Só colocar aqui sua caldinha quentinha, coloca um granulado por cima e seu bolo tá pronto. Gente, esse é o bolo mais gostoso, mais fácil do mundo. Chegou visita de surpresa em casa, você já sabe o que fazer. Esse bolo maravilhoso. Gostou dessa dica da Pri? É novo aqui no canal, então não esquece, se inscreve e ativa o sininho de notificações. Tem muita coisa boa vindo por aí, tá? Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!